Fala aí pessoal, aqui é o Oveno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Roblox do canal. Tá na minha companhia o Mano Mafio Xtreme. Ui, fala aí pessoal, o Mafio aqui, mané. Galera, estamos jogando Phantom Force, aqui um jogo bem bacana de FPS no Roblox. E, Mafio, tu tá na minha equipe ou tá na outra equipe? Eu não sei, os times estão sendo mudados. Eu sou Ghost. Tu é Ghost? Deixa eu ver se eu sou... Pernon, pra sua... O seu azar eu estou no outro time. Então tu vai morrer. Vou morrer, vou morrer. Eu tô com a arma do Rambo, tá ligado? Aham. Cadê? Eu tô bem na tua colinha aqui, rapaz. Tá, eu vou aqui pro topão, velho. Eu vou ficar aqui só. Nossa, que mapa legal, velho. Maneiro, os mapinhas desse jogo é muito maneiro, né, mano? É? O cara é muito Construneitor, rapaz? Muito Construneitor. Calma aí, eu tô fatiando, passando aqui. Eu tinha que estar de Sniper, mano, Fio. Onde eu tô, eu tinha que estar de Sniper, mano. Ah, então eu já sei onde tu tá. Tá os caras aqui tudo de Sniper e eu com essa arma do Rambo. Vou pegar vocês tudo nas costas. Vai não. Vou. Vai não. Não tem como avançar aqui. Deixa eu ver o que que tem aqui. Olha lá, ó. Um já foi pro saco. Caraca, mano. Qual é? Ah, que isso, velho. Eu dei três rajadas de tiro no cara, o cara não morre. Não sabe. Aê, matei. Ali, ó. Lá dentro, galera. Ali, ó. Aqui. Vai botar a cara aqui, ó. Bota a cara, maldito. Beleza, meu parceiro matou. Eu tinha que estar de Sniper, mano, Fio. Esse mapa aqui é de Sniper, mano. Tá de quê? Eu tô de assalto. Eu tô de suporte. Deixa eu tentar ir pra esse outro lado aqui. Tá ali a rua. Eita. O teu time tá aqui em cima com a gente, rapaz. Ah, cheguei, maluco. Ai, 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 nas costas. Foi tu que te levou tiro nas costas? Foi. Perto do cachote marrom? Fui eu que eu tirei. Ah, maluco. Cheguei ele tipo nascimento, rapaz. Maldito, velho. Onde você te escondeu? Eu morri. Com tiro nas costas? Não, eu morri por outro cara. Depois estava do lado direito. Ah. Opa. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Aí. Ah, mas não foi comigo que tu morreu, não. Sebas. Maldito, velho. Eu dei assistência. Cara, eu vou pra ali onde vocês estão vindo. Eu tô muito forte pra vocês. Que isso? Tá muito forte de nada, rapaz. Tô muito forte pra vocês. Vocês são muito ruins. Olha só quem é ruim, rapaz. Cadê? Eu só não sei onde eu tenho que ir. Ai. Eu tomei dano de queda, velho. Tô quase morrendo por causa do dano da queda que eu pulei. Boa, boa, boa. Era aqui que o meu fio tava, galera. Eu tô avançando, meu fio. Aí, boa. Boa, eu já peguei o Sebas, o cara que me matou. Beleza. Chegando, tô chegando. Chegando na coabe. Então vem pra coabe, então. Toma essa nas costas, vai ficar esperto. Tô escutando o tiro teu. Ai, caraca. Ai, caraca. Ah, Venom. Era tu? Maldito. Como é que tu sabia que era tiro meu? Por causa da arma. Ah, saiu com essa arma de doente. Só eu que tô de Rambo. Só eu que tô de Rambo? Ah, eu não vi o rajadão. Eu falei, eu mesmo tá aqui. Aí eu vou ver a cara. Tomei tanto tiro. Pronto, pronto. Vamos recarregar aqui, galera. O Mafio conhece nós, mano. O Mafio conhece nós. Então, matando o cara ali, ó. Matei o Belém. Como o cara... O cara entrou derrapando, o Mafio. O que é isso? O cara entrou dando uma deslizada, mano. Eu acho que é. Eu vou de Sniper, Mafio. Mafio? Oi. Eu pensei que tinha caído. Eu vou de Sniper agora, mano. Eu falei, tu vai de Sniper, né? Nossa, o Sniper é muito lento de Sniper. Tá não, Venom. Tá, eu botei agora o Sniper. Aí, aí, peguei o cara. Mas ela é muito lenta pra focar. Ai, 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 ai. Matei dois. Invadi, hein, Venom. Eu matei um de Sniper já. Vai garantir um A-Kill. Nossa senhora, tinha um cara ali em cima. O cara tá segurando uma arma com duas mãos, sei lá. Não sei se ele tá segurando com a perna. Ah, eu tenho que recarregar, droga. Tem, tem. É um tiro, mas é um tiro, mas é um tiro que carrega. É. Caraca, eu tô chegando aqui dentro do teatro. Pera aí. Vou fazer aqui uma coisa, galera. Vocês viram que eles dois tão lá? Vou pegar eles por trás. Vai, nada. Vou, mano. Vai, não. Tem um demônio aqui. Ai, caraca. Eu não gosto de Sniper, não. Vou pegar a minha arma do ramo de novo. Coloquei suporte, mano. Suporte, beleza. Deploy. Aí. Caraca, velho. Eu tô perdido. Não tô vendo ninguém mais. Pô, tinha dois... Na minha mira, velho. Eu não sabia que tinha que recarregar de novo. Sou uma besta. Tô escutando pessoas recarregando do meu lado, mano. Opa. Tomara que seja tu. Pode ser sido eu, porque eu recarreguei mesmo. Eu tô aqui nesse teatro, aqui nesse shopping. Sei lá o que que é isso. Teatro, mano. Tomando tiro das costas. Nossa senhora. Beleza. Eu tô aqui na parte de cima de novo, onde tu me matou, tá ligado? Aham. Tava dentro do chão, eu tava tentando subir aí pra cima. Aí pra cima é bem melhor a visão, velho. Tô subindo de novo, velho. Ó, ó o Venno de Rambo já. Aham. Eu matei um sniper, velho. Ele tava abaixadinho. E agora vai morrer. Não! Já me achou? Acho que foi eu. Você tá me vendo? Não. Ali tu! Corre, 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 corre. Máfiozinho. Ai! Era tu mesmo, não era? Eu era. Pulei pra trás do contêiner azul. Não, senhora. Tu morreu? Não. Tu tá onde? Ah! Maldito! Eu fui lá pra cima pra te dar um só na cara, mano. Caraca, velho. Esse jogue é muito maneiro, velho. Muito maneiro, eu gostei, velho. Vai se ferrar. Ó o cheirinho comendo solto aqui, galera. Vamos entrar ali tipo ramo. Ai, não! Eu ia passar o cara na faca. Que susto! Tô subindo de novo, hein? Eu tô no teatro. Tá no teatro? Vou pro teatro, então. Então vem, então. Tô no teatro. Beleza. É onde é vermelho, né? Aham, tá escrito teatro. Ah, tá escrito teatro? Tá. Opa! 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 Tão quebrando os vidros tudo aqui onde eu tô. Meu Deus! Tô escutando, na real. Ai, morri, velho. Morri pro Nick Nege. Pra tu ficar esperto. Aham, achei que era tu. Eu ia falar não! Não! Nossa, que tão quebrando muito vidro aqui, mano. Tô no teatro ainda. Beleza. Caraca, cadê o Venom, velho? Venom! Tem um ali atrás da... 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 Tapagem, velho. Ele tava abaixadinho. A minha arma é muito ruim pra longe, velho. Nossa, nossa equipe... Equipe tá todo junto, Mafiu. Tá todo mundo em cima no telhado onde a gente... Fez a última disputa, tá ligado? Tem um container azul. Tá todo mundo aqui. Vou chegar, então. Não, tu vai morrer. Tem muito meu aqui, muito. Eu vou matar todo mundo, rapaz. Ai, caraca, aí. Deixa eu voltar. Caraca. Caraca, digo eu. Cadê a galerinha? Aqui o... Pede. Eu sou mal. Os snipes andam abaixadinho, mano. É o Z que abaixa? É o X. X. Ah. Mas o X eu acho que ele senta. Eu escutei esse tiro também. Que tiro foi esse? Não sei. Esse aqui eu matei o Nick Ninja que me matou antes. Matei outro. Morreu. Nossa, tinha um cara em cima. Ah! Quem que era o cara, Mafio? Ah, maldito. Tinha um cara em cima. Vem pra cá, Mafiozinho. Cadê? Vou até arrepender, rapaz. Ah, morri. Morri pro cara maldito, velho. Só porque a gente te dá uma balaça, velho. Caraca. Onde tá os pontos disso que eu não tô vendo? Eu não sei. Eu acho que é só matar e morrer, tá ligado? Ah, beleza. Mas tipo, quem chegar a quantos pontos ganha? Eu não sei. Dá uma olhada no Tab. No Tab ele mostra mais ou menos as escolas de cada um, tá ligado? Cadê? Mafio. Matou 13 e morreu 9. Boa, Mafio. Eu matei 5 e morrei 5. Meu Deus. Olha, eu fiquei vendo o Tab e morri igual um babelho. Ih, foi eu que matei. Tá vendo, galera? Por isso que o Mafio falou pra eu ver o Tab. Maldito. Bom, galera. Esse nosso vídeo tá ficando gigante já. Vamos deixar ele por aqui. Amanhã tem mais. Passem no canal do ManoMafio que ele tá treinando vídeos de Roblox também. Não é isso, Mafileira? É isso aí, galera. Passa lá. Valeu. Valeu, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem bem. Nossa, munição infinita, meu. Ficou.